Música Não precisa me lembrar Não vou fugir de nada Sinto muito um signo e não curtei um sonho seu Mas sempre fica alguma coisa Alguma roupa pra buscar Eu posso afastar a mesa quando você precisar Sei que amores e perfeitos São as cores da extensão Música Eu não quero ver você Passar a noite em cálculo Sinto muito um signo e o céu mais alto E quando o dia terminar E quando o sol se inclinar Eu posso pôr o mar no ar e te servir e contar Sei que amores e perfeitos São as cores da extensão Sei que amores e perfeitos São as cores da extensão Música 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 Música